A gente sabe que o transporte fluvial é uma coisa que amadurece em séculos e não em anos. Só que precisa fazer. Demora muito, mas precisa fazer. O problema é que nós não estamos fazendo nada. Nós temos 17 inclusos no Brasil e milhares de barragens. O rio Tocantins tem 11 barragens, nenhuma inclusa. Ou seja, o rio é uma sequência de lagos, que não se pode usar como sistema de transporte. E, de longe, o transporte fluvial é o mais barato para transporte de commodities na longa distância. Também é um fato sabido. Sobre o fluvial, se dá em rios e lagos, nós temos mais de 20 mil quilômetros possíveis de serem utilizados. Tem algumas hidrovias citadas. Em 2013, a navegação fluvial movimentou 28 milhões de toneladas, conforme a ANTAC. Aí estão os rios, as bacias importantes, a bacia sul, que é impressionante, mas é a mais movimentada do país. Baixa, que fica no Rio Grande do Sul. A bacia do Prata, que é uma bacia importante também. E a bacia amazônica, que contém um conjunto de hidrovias importantes. Essas duas hidrovias, Amazonas Negro, que é Belém-Manaus, e a hidrovia Madeira-Amazonas, que é Porto Velho-Manaus-Tacoatiara, são duas hidrovias muito importantes. Recebem navios de, no caso de Itacoatiara, recebem navios de até 70 mil toneladas, para exportação de soja, principalmente. E é um bom exemplo de sistema intermodal que o Brasil desenvolveu, e que seria importante nós podermos desenvolver novas alternativas. As novas ferrovias, se implantadas como planejadas, vão permitir um processo de intermodalidade bastante mais significativo. Essa é a hidrovia Tietê-Paraná, conhecida de todos, que acaba lá em cima em São Simão, aqui embaixo em Itaipu. Essa é a hidrovia lá do Rio Grande do Sul, que é uma hidroviazinha bastante pequena, que chega até o porto de Rio Grande, mas que movimenta de longe o maior volume hidroviário no Brasil, algo em torno de 50%, 60%. Essa hidroviazinha, essa é a bacia do Prata. Esse é o número de eclusas que o Brasil tem. O Brasil tem 17 eclusas. Uma, duas, três. Um conjunto aqui no Tietê-Paraná, mais uma aqui no Tietê-Paraná, esse conjunto, mais quatro no Rio Grande do Sul, e isso é o que temos. Infelizmente, o Tietê-Paraná foi o primeiro sistema a implantar hidroviário, para implantar eclusas, só que foram feitas as eclusas pequenas demais. A decisão foi tomada de uma maneira não muito inteligente, infelizmente. As eclusas, na verdade, os comboios Tietê-Paraná são comboios de duas chatas lado a lado e duas de comprido, são quatro. Esse sistema não passa na eclusa. Nós temos que desmembrar em dois conjuntos para passar em duas vezes, que é um absurdo, e já existem investimentos previstos para se ampliar ou construir novas eclusas, mas, infelizmente, perdemos a oportunidade de fazer alguma coisa mais definitiva. Essa eclusa de Itucuruí, uma das duas eclusas de Itucuruí, levou 38 anos para ser implementada, desde que foi construída a barragem de Itaipu, de Itucuruí, ela foi construída e faz dois ou três anos que ela passou a funcionar. E, assim mesmo, tem um pedral na frente que atrapalha a passagem. Tem pedra. Quer dizer, é o tipo de investimento pequeno que podia ser feito liberando facilmente o fluxo fluvial até Belém. Aí, eu já tinha comentado, o Rio Tocantins tem 11 barragens, nenhuma delas tem eclusa. Portanto, o Rio Tocantins é uma sequência de lagos. É ruim ter 11 barragens? Não, excelente. Torna a nossa matriz energética limpa. Mas, infelizmente, não se pode aproveitar com o complemento importante.